Fala, pessoal! Aqui é o Tenente Thiago Henrique e nesse vídeo eu vou falar sobre trabalho de conclusão de curso na AMAN. Então, essa pergunta foi enviada pelo Guilherme França, né? Ele perguntou, ele falou que viu aí em algum lugar, algum vídeo, onde se falava de TCC na AMAN e ele perguntou, né, se é feito TCC na AMAN. Muito obrigado aí pela sua pergunta, Guilherme. Já chega, ó, você aí já chega curtindo o nosso vídeo. Lembre-se que você pode colocar sua dúvida aqui abaixo nos comentários que eu sempre olho as dúvidas de vocês pra fazer novos vídeos, beleza? E sim, Guilherme, na AMAN nós fazemos TCC. Eu não sei se você sabe, mas quem se forma na AMAN, quando você se forma na AMAN, você sai com diploma de nível superior. Diploma em quê? Bacharel em Ciências Militares e em Administração. Então, o seu diploma, né, ele te dá ali, é como se você tivesse um diploma que vale por dois, tá? Não são dois diplomas, mas é um diploma que vale pra duas especialidades, né, pra duas áreas, né? Você tanto se forma bacharel em Ciências Militares, quanto também você se forma bacharel em Administração. É uma coisa muito legal, na AFA também é assim. Pra você finalizar o seu curso, no quarto ano, tá, da AMAN, no quinto ano de formação, no quarto ano da AMAN, você faz um trabalho de conclusão de curso. Geralmente, né, a grande maioria dos cadetes fazem trabalhos relacionados a atividades militares, fazem trabalhos relacionados a esportes, atividade física, porque são atividades voltadas ali pro nosso universo, né, voltadas pro que o cadete faz, né? O meu TCC, por exemplo, ele foi voltado pra área de nutrição esportiva. Normalmente, os cadetes fazem nessas áreas, né? Alguns cadetes, por exemplo, o cadete é atleta de hipismo, aí ele faz algum trabalho relacionado a hipismo, o cara é atleta de tiro, ele faz um TCC voltado ali pra área de tiro, o cara curte muito a área de liderança, então ele faz um trabalho de conclusão de curso voltado pra área de liderança. Então, o TCC, ele é voltado pra aquilo que o cadete estudou durante os seus cinco anos de formação. O TCC, inclusive, você tem a orientação, né, de um oficial, um oficial orientador, tá? Que, normalmente, é um capitão, um major, tá? Às vezes, também, tenentes e instrutores são orientadores de TCC e eles vão te orientar durante o seu trabalho ali, né, pra que você faça o seu trabalho de acordo com as normas vigentes ali, pra que você faça um bom trabalho. Quando você faz esses trabalhos do TCC, eles ficam armazenados lá na Biblioteca da Mãe. Então, se você for lá na Biblioteca da Mãe hoje, você vai conseguir ver um acervo lá de, porra, milhares de trabalhos de conclusão de curso de cadetes aí que se formaram na Mãe ao longo das últimas décadas, beleza? Então, sim, você faz um TCC pra se formar na Mãe. O TCC, ele vale nota, é uma disciplina, tá? Como em qualquer faculdade, tá? Lembre-se, você está fazendo uma faculdade, uma faculdade militar, e você vai ter um diploma de nível superior, beleza? Inclusive, com esse diploma, depois, você vai poder fazer uma pós-graduação, por exemplo, tá? Então, no momento que eu gravo esse vídeo, eu estou fazendo uma pós-graduação, tá? E eu sou formado pela Academia Militar das Águas Negras, bacharel e ciências militares, e também em administração. Então, eu estou fazendo uma pós-graduação com a minha formação da Mãe. Você também vai poder fazer isso, se depois você quiser, beleza? Tranquilo? Tá? Então, muito obrigado, Guilherme, pela sua pergunta, e até a próxima. Fé na missão! Fé na missão!